Galera se liga na carretilha mostra aqui Glaucia toda invernizada beleza tô dando aqui um trato é um pedido feito pelo Thiago Pereira Cunha hoje a gente vai falar de carretilha galera o Thiago fez esse pedido aqui ele é de Minas Gerais tá e a gente tá enviando para ele aqui mostra o detalhe dela tá balanceada beleza toda na madeira invernizada tô tirando só para deixar ela bem lisinha para não ter nenhum problema tá ótimo aqui tô passando o dedo tá tranquilona essa carretilha aqui galera é você vai encontrar poucos que fazem esse tipo de trabalho então rapaziada olha que luxo e se eu deixar aqui ela vai embora beleza devido o rolamento que é utilizado tá é e ela não ela não tem aquela aquela que o pessoal fala né que ela tá jogando ela não joga para um lado para o outro tá você não vai ter estresse leve e o punho também é de madeira beleza eu vou mostrar para vocês como é feito esse trabalho de punho rapaziada como como é que a gente com artesão trabalha toda essa parte aqui para ficar impecável tá se eu notar também a base do rolamento ele é todo trabalhado nessa madeira também tá aí encaixou aqui já foi não solta nunca mais beleza então essa carretilha machetada ela tem um trabalho diferenciado elaborado e o Thiago Pereira Cunha lá de Minas Gerais que comprou essa carretilha com a gente e vai chegar em Tiago tá é tem um tempo maior para ser fabricada para elas finalizar beleza porque são três que eu entro na ação para enxergar até você essa carretilha você é a quarta pessoa você é o cliente final aqui tem o rapaz que faz essa face machetada que é um trabalho difícil não é qualquer um que faz tá você vai tentar fazer um trabalho é difícil de fazer encaixar as madeirinhas é e tem o que faz a carretilha e temos nós que vendemos ela show de bola esse essa carretilha aqui a gente se você quiser comprar você vai entrar através de 979304991 para comprar ela beleza galera a gente vai passar o tempo para você mas pode você durar um pouquinho mais tá o Thiago vai receber essa caixinha mas ele tem um tempinho essa compra para a gente mas vai chegar para ele afinal de contas e vai chegar em você fora essa machetada porque o trabalho dela é diferenciado é demorado mas é efeito beleza além da fora machetada temos adesivada que ele também é top de linha tá já não precisam não precisamos mais do rapaz que faz a machetaria o que faz a carretilha também já faz a estampa já faz o adesivo que é laminado não é só adesivado tem uma lâmina também que de proteção que deixa o desenho mais bonito mais vibrante mais vivo e aí a gente tem os tamanhos também tá a gente vai deixar os tamanhos das carretilhas que a gente trabalha essa essa daqui é um modelo que a gente tem nesse momento então é isso galera faça seu pedido e a gente vai enviar para qualquer lugar do Brasil não importa onde você esteja se estiver na Rondônia Roraima Acre Amapá Amazônia onde você tiver você tá soltando pipa mesmo no lugar mais ermo do país a carretilha chega para você tem correio que chega lá ou um correio próximo você vai buscar a carretilha também lá nos corretilhas te avisam chegou você vai lá e pega beleza então é isso aí o tempo que nós damos para é para ir entre a compra a venda e a fabricação envio da adesivada tá entre 10 e 15 dias não é isso que eu deixo úteis beleza galera então você se preparar para você fazer a compra 10 15 dias finalizando a gente te envia a marchetada pode ser 10 15 dias como pode ser também menos mas pode ser mais na verdade né então galera que quer esse trabalho aqui hiper é uma carretilha assim de luxo galera beleza toda na madeira como eu já falei tá agora vocês vão ficar aí como nosso artesão faz só o cabo imagina a carretilha toda que carinha que ele tem ele tem um maquinário galera para cada etapa da carretilha beleza você vai ficar você vai ver só do punho mas para o equipamento para face para tampa de trás e para cá é onde vai a linha ele tem todo um trabalho é tudo gabaritado é tudo já medido ele vai ele já vive isso faz anos então entrou ali sai carretilha top não tem nenhum problema ali ele não tem ele não me passa nenhuma insegurança beleza pode comprar você vai adquirir fazer um dos melhores produtos mandar melhores carretilha se não for a uma das melhores a melhor do brasil beleza 979304991 a gente só vai trazer coisa top galera pode entrar para gente prefixo 21 a prefixo 21 é o prefixo 21 nós estamos do rio né galera mas se a gente quiser também falar igual os os mano lados de são paulo a gente também pode falar aí valeu truta valeu certo mano ficar rachando as carretilhas taquarem com essas carretilhas tudo fora de hora certo mano eu falo também beleza galera mas o nosso sotaque já mostra que a carioca mais uma coisa beijão para galera de são paulo me amarra no sotaque de vocês e é um torno né você tem um torno copiador o cara mais trabalho você já botou na medida parada aí é o E aí o o Vamos lá. Então, nasce um cabo. Mas nem sempre foi assim, né? Eu sei que era feito um por um na mão, até o ponto que eu me vi assim. Essa madeirinha aqui, que madeirinha? De cabo de vassoura, aquela mesma? Não. Isso aí é... Olha como é que nasce, galera. Mais um aí, ó. Então, vamos lá. Ali fora tem ela toda bruta. Trabalho de artesão, galera. Qual o nome da madeira que você falou? Cara, eu não lembro se é Marupá, essa madeira. Marupá? É, eu não tô lembrado o nome exato dela. E depois eu furo aqui no meio, pra poder... Vai pra outra parte. Um, não tá... Não tá com medo. Não tá com medo. Não tá com medo. Não tá com medo. Tá com o outro. Olha aí galera, que bacana, lindo, ficou bonito demais isso aqui. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto